Música Tu fica muito bem na internet, hein? Já estamos rodando as redes, hein? Boa noite, amigos do esporte. Hoje tem aqui a ABC Juventude da Itamar Chile. Oi, Itamar Chile, hein? A Cida, né? Torcendo pelo Itamar Chile, né? Que ontem, inclusive, o Evo confirmou aqui que o Itamar ficou entusiasmado e até emocionado quando viu na arquibancada uma torcedora com camisa do Novo Hamburgo e a bandeira do Novo Hamburgo. E ele foi lá conversar com ela e falar com ela. A nossa correspondente de Natal, Cida Medina. E Itamar já colocou uma foto nossa aí na internet, né? Então, isso é muito bom. Vamos falar, então, um pouquinho da Série B, Valdeiro? Vamos lá, vamos lá da Série B, que tem dois jogos com gaúchos hoje, né? Exato. Podemos falar a rodada completa? Vamos lá, vamos lá. Os jogos que começaram agora há pouco, às 19h15, Santa Cruz e Ceará. Cristiúma e Figueirense, clássico catarinense. E já tem bola rolando para Brasil de Pelotas e Luverdense. Às 20h30, Vila Nova de Goiás contra o CRB, Oeste contra Londrina, Paraná Clube contra o Náutico e Boa Esporte contra o Goiás. E às 21h30, que jogo tem, Valdir? Ah, com certeza, né? Tem ABC e Juventude. ABC e Juventude lá no frasco. Jogo que nós vamos assistir, né? Vamos olhar por aqui. ABC e Juventude no Frasqueirão. Paysandu e Guarani lá em Belém. E amanhã, completando a rodada número 26 da Série B, no Beira-Rio, um grande jogo, às 19h30. Vai ter que ser montado um, como é que se diz, ou aí uma grande, vou dizer, uma hipopéia para o Internacional poder jogar amanhã à noite, né? Porque tem show hoje, né? No Beira-Rio, isso? Ou o show é na quarta e o Internacional... Não, o show é hoje. Isso, por esse motivo, o jogo do Internacional passou para a quarta às 19h30, então o jogo que complementa a rodada 26. O jogo que vale, digamos, a liderança isolada da Série B, porque tanto o Inter como a América dividem a liderança com 48 pontos. O Internacional é o líder nos critérios, tem 14 vitórias e o América de Minas tem 13 vitórias. Em terceiro lugar hoje tem o Paraná com 43 pontos e fechando o chamado G4, a equipe do Vila Nova de Goiás com 42. O quinto colocado é o Ceará com 41 e o sexto colocado na briga, a equipe do Juventude... Quantas vitórias, por isso que o Internacional tem? É que nas minhas contas... O Internacional está com 14 vitórias, 14 vitórias e o América de Minas tem 13, as duas equipes dividem a pontuação. É, eu tenho o Internacional com 13 vitórias e o América com 12, então nós vamos verificar, mas não vai mudar em nada, né? O Internacional tem uma vitória a mais. Isso, 14 vitórias daria 42 pontos, mais os 6 empates, fecha 48. Sim, já foi disputado quantas? 25 rodadas? 20, 25 rodadas. 25 rodadas. E complementando então a informação, o Ceará 41, Juventude também 41, Juventude é o sexto colocado, o Brasil de Pelotas é o 11º com 33, antes da rodada de hoje e quem é que está no chamado Z4, Valdir, da Série B? Ah, nós já falamos antes, né? O Figueirense é o 1, que estava na Série A ano passado, esse ano está na B, já está na... E eu acho que já foi chamado. Está paquerando a Série C, hein? O Luverdense, que eu acreditava muito no Luverdense, mas não tem se ajudado, né? O Náutico, que coisa, que sina do Náutico é ele, e o Pai Sandu é incrível, né? Ele já teve naquele tempo um Grêmio na Batalha dos Aflitos, né? E o ABC já faz tempo que eu falei, né? O ABC já foi. Eu faz tempo, né? Quantos pontos ele tem? Tem 17. Quer dizer, alguém vai dizer assim, ah, mas tem 39 ainda, mas... É muito complicado aí. Mas quem tem em 25, em 75 pontos, fez só 17? Não é? Em 39 quanto vai fazer? Para chegar aos 45, né? É, não vai, não vai chegar. Mas na Série A do brasileiro... Quantos pontos ele precisa para chegar aos 45? Para chegar aos 45, o ABC precisaria 45 mais 20... 28? 28 pontos. 28 pontos em 13 jogos, daria uma média superior a 2 pontos por jogo. Muito difícil. Não, 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 não tem, não tem. Mas ontem tivemos pela Série A, então, aquele jogo que o Valdir já comentou, Esporte, Recife, Vasco da Gama, 1x1. Vamos ao G6, Valdir? Vamos lá. O G6 tem o Corinthians com 54 pontos, é o líder do campeonato. Em segundo lugar, o Santos, agora o segundo colocado com 44. Em terceiro lugar, Grêmio e Palmeiras com 43. As duas equipes com 13 vitórias. O Grêmio leva uma vantagem no saldo de gols. O Grêmio tem um saldo positivo de 18 e o Palmeiras tem um saldo positivo de 10. É, convém lembrar que o Grêmio é o melhor ataque do campeonato. Apesar de estar muito tempo sem fazer gols, é o time que marcou até agora 40 gols. 40 gols, sim. Quer dizer, depois dele vem a equipe do Palmeiras com 36 e aí o Corinthians com 35. Exatamente. Bom ataque do Grêmio. Em quinto lugar, o Cruzeiro com 40 e em sexto lugar, o Botafogo com 40. Ou seja, a equipe do Botafogo hoje, sexto colocado, estaria a 3 pontos do Grêmio, Valdir? A 3 pontos, mas ele tem 11 vitórias. 11 vitórias e o Grêmio tem 13, não tem perigo. É, ele pode, mesmo alcançando números de pontos aí, agora nesse mesmo momento, ele ainda ficaria uma derrota do Grêmio, ficaria uma vitória na frente. O sétimo colocado, o Flamengo com 39 e o oitavo colocado, o Atlético do Paraná com 34. Mas no Z4, quem é que está lá, Valdir? Bom, o São Paulo que eu acho que está na hora de... Eu acho que nesse ano, mais um grande. O passado foi o Internacional, né? Esse ano deve ser o São Paulo. 28 pontos. E a Ponte Preta, que acabou se descuidando aí, já deu ontem, briga na chegada, mas a Ponte Preta também, com a derrota, caiu para 18º lugar. O Curitiba, que está horas ali... Na paquera? É, paquerando a segunda divisão, né? E o Atlético Goianense, esse eu já tinha falado. Já foi. A próxima rodada do Brasileirão, que é a rodada número 26, terá como destaque, vamos falar o jogo dos líderes, Valdir? Teremos então, no domingo, Cruzeiro e Corinthians, lá em Minas Gerais, às 16 horas. E no domingo, no mesmo horário, na Arena, em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. O Fluminense hoje, mais ou menos, há perigo. Mas é, o Fluminense... O Grêmio que vai ter mais três faltas, né? O Fluminense há perigo no campeonato, com 31 pontos, porque o Fluminense está apenas três pontos do Z4. Vai vir com vontade de ganhar o jogo, né? E amanhã tem um jogão, né? Tem a Copa do Brasil, a grande final, o segundo jogo, entre Flamengo e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Flamengo, lá no Mineirão, primeiro jogo, 1x1. Sem vantagem para ninguém? Não tem vantagem, sim. Tem empate. O empate vai para os pênaltis, e quem vencer é o campeão. Mas vamos falar um pouco do futebol gaúcho, Valdir? Vamos lá. Futebol gaúcho, que teve o começo das quartas de final, a segunda fase da Copa Rio Grande do Sul, esse ano, homenageando o jornalista Paulo Santana. Começou no sábado, as quartas de final, com um jogo no Passo da Areia e goleada. Goleada. São José fez 3x0 no time Sub-23, o Internacional, o São José com uma ótima vantagem para o segundo jogo. Não, mas é só o Internacional ver o... O River? ... ter empilado o River, que perdeu 3x0 em casa e depois tocou-lhe 8. Tocou-lhe 8. Os outros jogos das quartas de final, na quarta-feira, amanhã, às 20h, em Pelotas, Pelotas e Guarani de Bagé. Amanhã, na quarta-feira, às 15h, em Eldorado, tem Grêmio e Cruzeiro, o clássico, o Grecruz. Grecruz, o Grêmio entrou na repescagem. Entrou na repescagem. O Grêmio que tirou 3 passos na repescagem. E fechando as quartas de final, jogos de ida, tem jogo em São Leopoldo na quinta-feira. Aimoré e Ipiranga. Às 20h, um bom jogo, Aimoré e Ipiranga de Erechim. Lembrando que o jogo dá volta entre Ipiranga e Aimoré na próxima segunda-feira, lá em Erechim. Muito bem. Dizendo isso... Temos a base do Noia, rapidamente. Vamos lá, de cheiro, então, que o homem lá vai ensinar para nós que ele quer ir embora. Vamos nessa. O subquí... Ah, não, olha lá. Dois minutinhos. Dois minutos. Temos meio minuto para o Novo Hamburgo, aí. Então, vamos, salvo pelas placas. Exatamente. Foi definido, então, pela Federação Gaúcha de Futebol ontem, a tabela da segunda fase do Campeonato Gaúcho Sub-15. O Novo Hamburgo vai pegar o Caxias, o primeiro jogo, neste sábado, dia 30, lá em Caxias do Sul. Pelo Campeonato da Copa da Federação Sub-19, o Novo Hamburgo, que no último domingo fez 6x1 no Torino de Caxias, joga sábado, dia 1º, lá em Tramandaí, no módulo esportivo, contra a equipe do Cidreira. O Novo Hamburgo buscando um resultado positivo para ir para a segunda fase da Copa Sub-19. E no Sub-17, o time treinado pelo Edinho está com boas possibilidades de classificação. Venceu ao Oriente de Canoas por 2x1 no Estádio do Vale no último sábado. E, neste dia 30, sábado, joga fora de casa contra o Apafute, lá em Flores da Cunha. Bom, dizendo isso, vamos agradecer o carinho das pessoas que nos receberam em casa. E, já que o Daniel veio hoje aqui, vamos dar uma missão para o Daniel. Vamos... Está disposto a uma missão? Vamos observar um jogo da rodada amanhã? Nós amanhã assistimos um jogo da Série B. Série B. Então, estamos te convocando para te estar no Beira-Rio amanhã para assistir Internacional... E América. E América, o jogo dos... Dos líderes. Dos dois líderes, vamos dizer assim. Exatamente. O Internacional está na liderança pelos critérios. Então, tu és o cara que vai... Estou convocado aí. Para depois trazer todos os detalhes para nós aqui, desse jogão de bola que acontece amanhã no Beira-Rio. Estaremos lá, então, e contaremos na sequência os detalhes para o telespectador da Vale TV. Com isso, estamos dizendo que nós estamos te dispensando amanhã. Estou dispensado aí. Dispensando e com certeza. E, dizendo isso, vamos agradecer do carinho de todos e desejando a todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho